Estamos condenados a um trabalho inútil. O quarto círculo do inferno. As fichas vão bem mais depressa quando se elimina a poesia clássica. Escrever o que já sabemos para ninguém ler. Com certeza, Dante concordaria que é uma inutilidade. Você está com duas semanas de atraso nas fichas. Puxa, foi mal. Qual a sua idade? Oito? Um garoto de oito faria isso? É melhor parar antes de ficar assim pra sempre. Você tem uma paciente no consultório 1. É, mas sabe, eu largo o meio-dia e faltam cinco minutos. Ela está te esperando desde as 11. Melancolia sem esperança. Em que círculo fica isso?